Olá meus amores, hoje vamos de bolo de milho de lata, uma lata de milho, aí você vai usar a mesma lata para fazer as medidas, uma lata de leite desnatado, uma lata de açúcar demerara, uma lata de flocão de milho, meia lata de óleo de coco ou azeite, três ovos inteiros e uma colher de sopa de fermento. Margarina e farinha para untar a forma. Modo de preparo, escorra o milho e usa a própria lata para as medidas dos outros ingredientes. Unta em farinha uma forma de bolo com furo no meio. Pré-aqueça o forno, coloque no liquidificador o milho, o leite, o açúcar, o flocão de milho, o óleo, os ovos e bata até que o milho fique bem moído. Se quiser pode acrescentar duas colheres de sopa de coco ralado, é opcional. Acrescente o fermento em pó por último e puxe o liquidificador três vezes. Despeje essa massa na forma e leve ao forno médio. Deixe assar por aproximadamente 40 minutos. Faça o teste do palito e observe um tom dourado médio para saber se o bolo está pronto. Deixe esfriar. Bom dia e até amanhã para mais dicas e receitas.